Há uma fonte cheia de sangue, tirado das veias de Emmanuel. E pecadores imersos sob essa torrente, perdem toda a sua mancha de culpa, perdem toda a sua mancha de culpa, perdem toda a sua mancha de culpa. Então, pecadores imergem sob essa torrente. Música Há uma fonte cheia de sangue, tirado das veias de Emmanuel. E pecadores imersos sob essa torrente, perdem todas as suas manchas de culpa, perdem todas as suas manchas de culpa, perdem todas as suas manchas de culpa. E pecadores imersos sob essa torrente, perdem todas as suas manchas de culpa. O ladrão moribundo se alegrou ao ver. Essa fonte em seu dia E aí posso eu Embora viu como ele Música Lavar todos os meus pecados para longe Lavar todos os meus pecados para longe Lavar todos os meus pecados para longe E aí posso eu, embora viu como ele, lavar todos os meus pecados para longe. Desde então, pela fé eu vi a fonte, que tuas feridas fluindo, fornecem o amor redentor, que tem sido meu tema, e será até eu morrer. E será até eu morrer, e será até eu morrer, o amor redentor tem sido meu tema, e será até eu morrer. Querido Cordeiro Moribundo, teu precioso sangue, E nunca perderá seu poder, Até que todos os resgatados da igreja de Deus, Sejam salvos para não pecar mais, Sejam salvos para não pecar mais, Sejam salvos para não pecar mais, Até que todos os resgatados da igreja de Deus, Sejam salvos para não pecar mais, Sejam salvos para não pecar mais, Até que todos os resgatados da igreja de Deus,